A gente vai continuar nossa disciplina, e aí, hoje nós vamos falar sobre a situação da floricultura no mercado interno, externo. É importante ter essa aula, porque já que é um produto a ser comercializado, são vários produtos a serem comercializados, é interessante verificar se há potencial econômico para iniciar uma atividade desse tipo, ok? Se é uma atividade para pequenos produtores, se é para médio ou grande produtores, e se você, por exemplo, quiser iniciar essa atividade, você consegue fazer isso com muito ou pouco recurso. E também, é interessante verificar essa questão também da região, quais são as regiões mais produtoras, e no caso, por exemplo, do Maranhão, como é que nós poderíamos situar o Maranhão na produção de flores e plantas ornamentais. Bom, é interessante, antes da gente começar a falar sobre a importância econômica dessa atividade, a gente tem que levar também em conta a questão da importância social dessa atividade. Por quê? Diferente de muitas outras atividades, como, por exemplo, a produção de grãos, a floricultura é uma atividade que exige poucas áreas, ou áreas pequenas. Tanto que a floricultura, ela é dita como uma atividade que o cultivo das flores se faz preferencialmente em pequenas áreas, onde a agricultura familiar detém. Nós sabemos que a agricultura familiar, pela legislação, ela deve ter, no máximo, quatro módulos fiscais. Então, se uma atividade é, basicamente, desenvolvida em pequenas áreas, ela seria muito propícia a ser desenvolvida pela agricultura familiar. Bom, de acordo com o Dias, essa atividade tem uma alta rentabilidade por área, de acordo com essa publicação, até 100 mil reais por ano, por um único hectare. Só que, lá na frente, nos próximos slides, nós vamos verificar que isso muda, tá bom? Esse valor de até 100 mil reais por ano em um hectare, isso acontece, basicamente, em flores de exportação, para exportação, principalmente flores de corte, e na região sudeste. No caso aqui da nossa região, região nordeste, nós temos uma baixa exportação em relação ao sudeste, e o nosso clima não é tão propício para muitas outras culturas. Então, isso cai, isso não chega a 100 mil, mas é bem interessante para quem trabalha com pequenas áreas. De acordo com o BNB, essa atividade também tem uma intensidade, uma elevada intensidade no uso de mão de obra. Ou seja, numa pequena área tem um grande retorno, porém, numa pequena área também, exige uma mão de obra muito qualificada, porque exige a questão dos traços culturais, manejo de substrato, manejo de fertilização, controlação, controle de pragas e doenças, comercialização. Então, existe muitas atividades dentro da floricultura a ser desenvolvida até gerar o produto final. Então, assim, exige tanto uma maior quantidade de pessoas numa área, e por isso também que emprega muitas pessoas na mesma área, como também precisa, sim, de uma qualificação maior do que se fosse, por exemplo, o cultivo de soja, ou então o cultivo de milho numa área. Ok? É interessante também verificar, se vocês quiserem alguns dados mais atualizados sobre essa questão da floricultura, é interessante vocês verificarem alguns sites, tá bom, pessoal? Principalmente o Ibraflor. Eu vou já mostrar pra vocês aqui o slide, mas o Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura, ele vai trazer alguns dados mais atualizados sobre a atividade de floricultura. Outra coisa também interessante, que eu até coloquei aqui no slide, em relação à importância social, é a produção de cactos, mini-cactos ou suculentas, vamos dizer assim, né, em comunidades pobres, certo? Daí você também pode ver essa questão da importância social. Uma comunidade, por exemplo, em Tejussuoca, aqui no Ceará, ela iniciou um trabalho de extensão, a Universidade Federal do Ceará, junto com o professor Takane, professor de floricultura, iniciou um projeto nessa comunidade, em que ele levou inicialmente de 8 a 10 espécies de suculentas e de mini-cactos, para que essa comunidade pudesse aí desenvolver uma pequena produção dessas suculentas, que hoje em dia está em alta, né, principalmente em casamentos, formação daquelas lembrancinhas, ela se faz muito, essas lembrancinhas também são muito produzidas com mini-cactos ou suculentas. E essa comunidade até hoje, já faz quase 10 anos, que já está com mais de 20 espécies produzindo muito bem e abastecendo o viveiro da universidade com essas suculentas. Então, interessante esse projeto, quem tiver curiosidade, acessa o Diário do Nordeste, que lá vai ter a matéria completa sobre esse projeto de extensão da universidade. Outro fato interessante também é na região da Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará também. Região, tem poucas áreas, né, região de serra é bem limitada, essa questão de área plana, então, nas poucas áreas planas que existe na serra, vários produtores locais iniciaram a produção de flores, de rosas, e hoje, a floricultura nessa região gera quase 800 vagas de emprego, principalmente para as mulheres, porque esse setor exige uma mão de obra mais qualificada. As mulheres, geralmente, elas têm maior cuidado, têm uma maior... uma maior propensão a trabalhar com flores, com rosas, questão mesmo, muitas vezes, de preconceito, né, pelos homens, e também, a maioria dos produtores prefere as mulheres, porque elas são mais delicadas. Bom, algumas características desse setor. Comercialização. A comercialização, basicamente, se faz através do varejo, né, principalmente em feiras, aquelas lojinhas que vendem rosas, floriculturas pequenas mesmo, o setor atacadista, basicamente, ele é composto por essas únicas empresas, no máximo, três empresas, em alguma área, que oferta esses produtos, por exemplo, no Ceará, nós temos aí de duas a três empresas grandes que produzem no atacado, que seria a Reigeris e a Cia Rosa. A Cia Rosa mesmo, já está, já está, até mudando um pouco o seu norte, em relação a, a produção de flores, já está iniciando, já também, a produção de grãos, para aproveitar algumas áreas. E, e também agora, né, principalmente com o uso da internet, tem sido feito muito a comercialização, virtual, utilizando aí, sites de compra. Bom, o preço desses produtos, da floricultura, quando eu falo produtos, eu incluo aí, flores de corte, como nós já vimos, né, flores de corte, plantas ornamentais envasadas, suculentas, então, esses, esses produtos, ele, o preço deles, vai depender da oferta, então, regiões onde essa oferta é baixa, esse preço tende a ser elevado, também vai levar em conta a demanda, então, por exemplo, em, em épocas onde não há, festa do dia das mães, né, dia das mães, dia dos namorados, dia dos finados, então, nos meses onde não há, essas comemorações, essa demanda diminui, e aí pode ser que o preço também diminua, mas isso também vai depender da oferta. E em relação também à sazonalidade, né, como eu já falei, esse consumo, ele é sazonal, ou seja, esse consumo, ele se dá principalmente em épocas distintas, como dia das mães, dos namorados, dia dos finados, e também natal. Então, assim, alguns setores, eles estão fugindo dessa sazonalidade, ofertando outros produtos, por exemplo, grama não obedece essa questão sazonal, o consumo, o consumo de gramas, né, assim, a comercialização de gramas, não se faz utilizando por base esses dias, já que as pessoas utilizam em várias épocas para projetos paisagísticos. então, assim, basicamente, esse consumo sazonal se dá em cima de rosas e plantas ornamentais. No caso de flores de corte, flores tropicais, isso também não obedece, elas também não obedecem, esses produtos não obedecem essa questão sazonal, porque essas flores de corte, basicamente, são para ornamentação de empresas e eventos. E aí, eu botei até aqui no slide uma, né, uma, uma interrogação sobre a mudança no perfil do consumidor com a pandemia. Não saiu ainda alguma publicação atualizada do impacto da pandemia sobre o, o setor de floricultura. O que nós temos, principalmente no site do Ibraflor e também alguns dados do IBGE, é que esse período de pandemia, ainda não finalizou, esse período é, baixou muito é, a demanda de flores de corte e, porque as flores de corte basicamente são, são comercializadas para compor arranjos de eventos, né, em eventos, casamentos, aniversários, congressos, e isso aí não teve por muito tempo na demanda, na pandemia, então já que essa demanda diminuiu muito devido à pandemia, esses produtores de flores de corte sofreram muito com essa baixa oferta, baixa demanda, na verdade, e aí tiveram que diminuir muito sua oferta, tiveram que diminuir muito a produção dessas plantas. Mas uma coisa interessante que aconteceu na pandemia é que as pessoas começaram a comercializar mais plantas de interiores, plantas para cultivar em casa. Aí surgiu até um termo, esse termo já tinha, mas já aumentou muito, ficou muito famoso esse termo, o tal da urban jungle, que seria aí você começar a mudar o paisagismo da sua casa, mudar a estética da sua casa para uma condição mais florística, ou então que pudesse imitar um pouco uma floresta, uma mini floresta, o pessoal começou a procurar mais samambaias, costela de adão, essas outras plantas que compõem hoje esses jardins urbanos. Então, assim, nós precisamos ainda esperar como é que isso vai se vai mudar, como é que isso vai alterar o perfil do consumidor ao longo desses meses. Quem sabe quando tudo volta ao normal, depois de uma vacina, as demandas por flores de corte aumentem, mas pode ser também que não muito, pode ser que as pessoas fiquem cada vez mais caseiras e aí as plantas ornamentais e plantas de interiores realmente sejam a bola da vez no mercado. Aqui, por exemplo, na revista Época, tem uma reportagem que diz assim, com demanda em baixa na pandemia, 40 milhões de flores viram adubo ou vão para o lixo. Aquela questão, né? Flores de corte basicamente são comercializadas para compor arranjos de eventos, para eventos. então, já que muitos dos eventos foram cancelados, essa demanda diminuiu muito e aí os produtores ou jogaram fora ou reduziram sua produção ou aqueles produtos que já estavam no ponto de serem comercializados foram para o lixo ou viraram adubo. Mas, por outro lado, de acordo com o Correio do Povo, pandemia e isolamento aumentaram o interesse por cultivo de plantas. De acordo com o Mercado Livre, esse aumento foi na ordem de 400%. A procura foi grande por plantas que pudessem ser cultivadas dentro de casa. Plantas que requerem baixa luminosidade e poucos cuidados. Então, se vocês quiserem alguma atualização para esse setor, para saber o que está em alta, o que seria interessante para produzir, já que esse setor de flores é muito dinâmico, ora aparece uma espécie nova e todo mundo fica interessado por ela, então, aumenta muito a procura por essa espécie. Então, se você pretende iniciar na atividade de floricultura, você tem que estar sempre atualizado em relação ao que o mercado pede, o que os consumidores estão buscando. E se você pretende iniciar esse trabalho, nessa atividade, é interessante verificar os principais sites e institutos que fazem o levantamento do comércio dessas plantas. Então, é interessante vocês olharem sempre no site da Ibraflor, que lá você vai ter alguns números de exportação, importação, as principais agendas, as principais atividades do ramo. bom, vou falar um pouco sobre a produção mundial de flores e plantas ornamentais no mundo. Bom, basicamente, a China, desde 2016, ela vem investindo muito em várias áreas. para quem acompanha essa questão econômica no mundo, sabe que hoje a China é um potencial industrial. Mas não só isso, por exemplo, na área da floricultura mesmo, algo que ninguém nem muitas vezes para para refletir, a China aumentou 92% a sua área plantada, teve investimento de mais de 700% em logística, em pesquisa, somente nessa área de floricultura. e aí nós vamos ver nos próximos slides que ela nem é uma das maiores exportadoras nem importadoras, ou seja, ela basicamente investe, faz todo esse investimento em floricultura, não só em floricultura, mas também em outros setores, porque para diminuir a dependência de outros países, basicamente é para o mercado interno que se faz todo esse investimento. Então, por exemplo, em 2016, porque nós temos aqui alguns anos onde esses dados ainda não foram disponibilizados, se nós pegarmos aqui como base o ano de 2016, a China seria o primeiro, o país com maior produção mundial de flores, principalmente a área plantada. Ok? E o Brasil, em relação à área plantada, área cultivada, ficaria em sétimo, sétima posição. agora em relação aos estabelecimentos nacionais com produção de flores e plantas ornamentais. Bom, o Sudeste, basicamente, ele domina esse setor de flores e plantas ornamentais. Em 2017, onde nós temos os dados mais atualizados, 46% da participação nesse setor vem do Sudeste e principalmente São Paulo, que é o estado maior produtor de flores e plantas ornamentais. Em segundo lugar vem a região Sul, Nordeste vem em terceiro lugar na produção de flores e ornamentais. E no Nordeste, aqui, nós podemos verificar aqui nesse gráfico, no Nordeste, a Bahia seria o principal estado produtor, em segundo lugar, Pernambuco, terceiro lugar, Ceará. Maranhão viria aqui em sétimo colocado na produção de flores e plantas ornamentais. Ainda é muito baixo, né? Vamos verificar nos próximos slides. Aqui mesmo, acho que já tem, não? É, aqui já tem nesses slides que já aqui, ó, basicamente, somente o Maranhão ainda consegue ainda produzir alguma coisa porque, basicamente, duas cidades produzem flores e plantas ornamentais e ainda em pequena escala. Não é também em grande escala, que é em São José do Ribamar, cidade ali próxima de São Luís e na capital São Luís. Então, o Maranhão com uma área tão grande, né? Ainda não, não é tão, tão forte na produção de flores e plantas ornamentais. Seria aí, quem sabe, aí uma boa, uma boa, um bom investimento nessa área, já que nós temos muitas, uma área bem elevada para cultivo de plantas aqui no Maranhão, maior, muitas vezes, maior mesmo do que Piauí, Ceará, o Ceará ainda está na frente. Então, se houver interesse por parte do governo e parte de empresários e também, quem sabe, por pessoas que têm uma pequena área e quer fazer um investimento pequeno, um retorno mais rápido, essa atividade de floricultura é uma boa para quem mora no Maranhão. Deixa eu passar aqui, pronto, já mostrou aqui, já, né, questão da participação no mercado. Basicamente, em 2017, 31 estabelecimentos em São José do Ribemar e em São Luís, 14 estabelecimentos. Geralmente, essas atividades, elas realmente acontecem ou em cidades próximas da capital, Cinturão Verde, ou interior do Estado. Bom, nesse gráfico, nós temos o comparativo dos números de estabelecimentos em relação aos produtos da floricultura entre os anos 2006 e 2017, em relação aos produtos que são comercializados por esses estabelecimentos. Então, o maior percentual aí, 29% dos produtos são o quê? Flores e folhagens para corte, isso até 2017, lembrando que, a partir de 2021, com certeza, esses dados vão ser totalmente diferentes, porque as flores e folhagens de corte, que são produtos para arranjos, para eventos, baixou muito a demanda devido à pandemia. então, com certeza, esse valor aqui vai ser próximo ao terceiro, a terceira posição, terceiro lugar. Mudas e plantas ornamentais que estão, está aqui em segundo lugar em 2017, com 21%, com certeza, em 2021, vai para o primeiro lugar. Mudas e plantas ornamentais e plantas ornamentais em vaso. Essas duas aí, com certeza, vão para primeiro ou segundo lugar devido à maior demanda por pessoas que ficaram em lockdown, ficaram muito em casa e aumentou muito a demanda por esses produtos. Ok? Em último lugar aqui, basicamente, penúltimo, último lugar, em maior percentual, vamos dizer assim, as mudas e outras formas de propagação. Nós temos também aqui flores, folhagens medicinais, gramas, sementes produzidas, mas aí elas são em muito pouca quantidade em relação às outras, né? A participação delas é bem pequena em relação a, por exemplo, folhas, flores de corte e mudas e plantas ornamentais em vaso. Vendo aqui nesses gráficos, nós conseguimos ver que a região sudeste, que basicamente domina todos os setores, né? Basicamente todos os setores. No caso aqui, tem até uma partezinha aqui verde, a área do BNB. Essa publicação, que eu vou até disponibilizar para vocês, é uma publicação do BNB, então ele também faz uma avaliação das áreas em que o BNB promove aí alguma assistência, alguns projetos são aprovados pelo BNB, então são áreas de atuação do BNB. Ok. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre a participação dos estados da área do BNB, já que essa publicação é do BNB, o principal banco financiador para esses projetos agropecuários. entre o ano 2006 e 2017. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, região do Pernambuco, né? 39% é de flores e folhagem de corte. A Bahia já vem aí com 35,8%. Então, aqui, por exemplo, se nós pegarmos esses gráficos e avaliarmos cada produto em relação aos estados, nós vamos verificar aqui, por exemplo, a produção de grama ela é distribuída principalmente entre os estados da Bahia, 32%, 32,9%, Maranhão, 14,9% e Pernambuco. Então, o Maranhão já ganha um maior destaque na produção de grama do que, por exemplo, flores de corte e plantas ornamentais. emprego. Esse setor, ele gera no Brasil cerca de 19 mil empregos e essa participação ela é maior no Sudeste, já que é a região que mais produz, tem maior área plantada, então, na região onde tem uma maior produção há também uma maior participação no emprego. Então, o Sudeste aí, ele emprega cerca de 80% das pessoas que trabalham nessa atividade. Em segundo lugar, vem o Nordeste com 8% apenas ainda, nessa questão do emprego para essa atividade. E aqui, se nós verificarmos, como já até falei, região Sudeste, maior, estado que mais emprega, São Paulo, com 62,4%, depois vem Minas Gerais, com 15,4%. aqui não tem nenhum região Nordeste, não. Em relação ao mercado mundial, vamos agora falar sobre as exportações mundiais e importações mundiais de produtos da floricultura para o ano de 2018, que é a publicação mais recente nesse sentido. Bom, as exportações, elas movimentam cerca de 21 bilhões de dólares pelo mundo. E, basicamente, 50% das exportações são dos países baixos. Alguém pode achar na internet países baixos, mas também é a mesma coisa da Holanda, né? País conhecido como Holanda, a maior exportadora mundial de flores, de corte, rosas e plantas ornamentais. Em segundo, vem a Colômbia e depois a Alemanha. O Brasil, ele ainda não tem uma exportação tão significativa que chegue a ser aqui colocado como entre os principais países exportadores. Em relação às importações mundiais, os países baixos já ficam em segundo lugar, a Holanda, na verdade, em segundo lugar. Em primeiro lugar vem a Alemanha e em terceiro lugar os Estados Unidos. Bom, o Brasil, tanto em relação às exportações como às importações, tem uma baixa expressividade, ainda produz muito pouco, basicamente, para o mercado interno, mas mesmo assim devido à nossa cultura, nós temos uma cultura de não consumir muitos produtos da floricultura, ainda é baixa a procura por esses produtos, eu acho que nos próximos slides vamos mostrar sobre isso. Em relação a outros países, nós investimos muito pouco em rosas e plantas ornamentais, então, grande parte do que nós produzimos também é exportado, mas mesmo assim não chega ainda como um dos principais países exportadores. Bom, em relação às exportações e importações mundiais, basicamente, as flores de corte compreendem 42% das exportações mundiais e as plantas vivas cerca de 52%. Se somar as flores de corte e as plantas vivas e mudas, daí um percentual de 94% das exportações mundiais. Em relação às importações, plantas vivas e mudas, cerca de 47%, e aqui faltou mostrar aqui também as flores de corte com 45%. Se somar plantas vivas com as flores de corte, cerca de 93%. Então, basicamente, esses dois produtos, flores de corte e plantas vivas e mudas, são os principais produtos da floricultura. Em relação ao mercado de flores e plantas ornamentais da China, que tem a maior área plantada, porém, não é a maior exportadora nem importadora, a maior produção se dá para flores de uso industrial e flores e folhagens de corte. Ok? Movimento aí cerca de 999 milhões de euros. 97,2% da produção é para o mercado doméstico, como nós já falamos. A China é a maior área plantada do mundo, porém, não é nem exportadora nem a maior importadora mundial. Basicamente, quase todo produto produzido é para o mercado doméstico, mercado interno. Mercado interno e externo, vendas internas. Em relação, por exemplo, ao Brasil, o Brasil movimenta cerca de 1,75 bilhões de reais. Em primeiro lugar está o sudeste, com 73,5% os produtos vendidos na floricultura. Em terceiro lugar, o nordeste, com 7,4%, que movimenta em torno de 145 milhões de reais. Tem um elevado potencial de crescimento, porque na região nordeste, diferente da região sudeste, nós temos uma radiação maior, ok? Nós temos maior quantidade de área a ser explorada para a produção dessas espécies, porém, nós temos que verificar que em relação ao clima do nordeste, nós teríamos que entrar com maior força na produção de flores tropicais. Vamos ver depois lá na frente que as flores tropicais basicamente são produzidas em regiões com alta temperatura e também de umidade. Então, assim, umidade nós conseguimos controlar através do uso de telados e irrigação e essa alta radiação natural já iria sempre favorecer o cultivo dessas espécies. No caso, por exemplo, de rosas e plantas que precisam de uma temperatura menor, aí nós somos prejudicados porque não temos tanta área assim. As áreas que nós temos que teria uma menor temperatura para o cultivo dessas espécies, como, por exemplo, também o crisântimo, outras gérberas, seria nas regiões serranas e isso não seria tão interessante para o nosso caso porque nós não temos tanta área em regiões assim. Vendas internas, região sudeste, como já prometi no outro slide que eu ia falar sobre essa questão da renda mensal que vai até 100 mil reais, na região sudeste tem aí a maior renda mensal média, 12 mil mais ou menos por estabelecimento. Já no nordeste essa renda cai para 4.700. Isso porque a região sudeste já é mais tecnificada, já tem uma maior tradição no cultivo de espécies de flores e plantas de corte, então eles conseguem ter aí uma maior renda em relação a região nordeste que ainda está iniciando ainda o cultivo de várias espécies, principalmente espécies suculentas e cactáceas que são as espécies que mais se dão aqui na nossa região. Porém, o setor de grama é o que tem aí a maior renda mensal, cerca de 28 mil reais. Então, para o investimento aqui no nordeste, a que daria atualmente, a que dá o maior retorno econômico seria o setor de grama, porque de sul a nordeste, a norte do Brasil, todo o Brasil basicamente, utiliza muito da grama para projetos paisagísticos. E o cultivo da grama, por ser uma poácea, é uma planta que requer uma maior luminosidade, radiação, ela se desenvolve mais em condições de alta radiação, e luminosidade. Então, o nordeste, ele tem uma vantagem em relação às outras regiões, principalmente em relação à região sudeste. Então, aqui, por exemplo, flores e folhagens para corte, em geral, tem uma renda maior, certo? Aqui, por exemplo, Ceará, 64 mil, em relação, por exemplo, a plantas ornamentais em vaso, porém, em outras situações, por exemplo, com o sudeste, as plantas ornamentais de vaso oferecem uma maior renda em relação, por exemplo, às flores e folhagens de corte. Então, assim, a partir desse ano, agora, da pandemia, nós vamos verificar, possivelmente, uma alteração em valores, né? Flores e folhagens de corte, com certeza, vai abaixar muito essa renda mensal aqui, porque nós já sabemos que houve uma queda drástica na demanda por esses produtos, devido ao cancelamento de inúmeros eventos, congressos, casamentos, festas, então, flores e folhagens de corte devem ter baixado muito, e plantas ornamentais em vaso, com certeza, aumentou demais, devido à maior procura de pessoas que estavam em casa nesse período. vendas externas, exportação, o Sudeste detém aí 72% das exportações, região Sul, cerca de 20%, e o Nordeste, apenas com 5,5% dessas exportações. O Ceará e o Rio Grande do Norte têm uma vantagem em relação aos demais estados do Nordeste, por ter infraestrutura aeroportuária e portuária. Então, por exemplo, o Ceará, ele consegue ainda exportar bastante flores de corte, principalmente rosas, para a Holanda, Alemanha, devido à infraestrutura aeroportuária. Muitas dessas flores vão através de voos comerciais, voos destinados à entrega desses produtos nesses países. O Fortaleza tem muitos voos para outros países, então, fica mais fácil exportar esses produtos, diferente de outras regiões que não têm, por exemplo, escala, não têm voos diretos para outros países. Além disso, também, em relação, por exemplo, à questão de entrega desses produtos por mar, por navios, o Ceará e o Rio Grande do Norte também têm essa vantagem porque são estados litorâneos e aí também facilita ou exportar esses produtos por avião ou então por navio. Deixa eu botar aqui, exportações, a importação agora, Sudeste, ele também é o principal importador, cerca de 39%, porque como nós já vimos, o Sudeste ele produz bem, ele consome muito dessas plantas, há uma demanda maior para quem mora no Sudeste, consome bastante esses produtos da floricultura, então, muitas vezes, eles não têm produto suficiente para as demandas internas. Então, eles também importam bastante desses produtos, principalmente porque é da região Sudeste que vem as novidades, novas cultivares, novas variedades com flores e folhas diferentes para, vamos dizer assim, seguir as novas tendências do mercado. Então, a região Sudeste, pensando sempre em estar inovando, elas importam muito de outros países, culturas exóticas, variedades diferentes para aquecer o mercado. Então, região Nordeste, por exemplo, já não tem isso, não tem muita importação de espécies novas, ou mesmo para demanda interna, e aí ela é insignificante, cerca de 0,1%. Em relação às exportações e importações de produtos da floricultura, nos anos de 2012 a 2019, em relação a milhões de dólares, as nossas exportações só vêm caindo, infelizmente, as exportações vêm só caindo, nós sabemos que o dólar está cada vez mais valorizado, isso seria uma coisa interessante a ser verificada, porque para quem é exportador, é nessa época que o dólar está valorizado, que o exportador ganha mais, então, essa seria a hora, desde 2018, que o dólar só faz ser cada vez mais valorizado, saiu de R$2,50, hoje já está na casa dos R$6,00, então, para quem é exportador, esse é o momento para exportar, mas, infelizmente, nessa área da floricultura, nós não conseguimos produzir o suficiente para exportar, possivelmente, também devido a problemas de contato, problemas com os comerciais, os comércios exteriores, porém, não exportamos, mas fazemos o caminho contrário, estamos cada vez mais importando, então, importar produtos com um dólar cada vez mais valorizado é gastar mais para adquirir o mesmo produto ao longo do tempo, então, esses produtos da floricultura cada vez mais são encarecidos, não só devido à dificuldade, muitas vezes, de produzir essas flores, mas porque muitos desses produtos são importados e o dólar está cada vez mais valorizado. Então, aqui, por exemplo, as exportações caíram cerca de 54% ao longo desses anos e as importações, pelo contrário, aumentaram cerca de 130%, principalmente em relação às orquídeas, bulbos, tubérculos e rizomas, rosas e botões cortados para buquês, principalmente para compor arranjos de cerimônias. Uma coisa interessante é que em relação ao saldo da balança comercial, o que seria esse saldo da balança comercial? Seria a importação versus exportação. O saldo da balança é positivo se nós exportamos mais do que importamos. Como nós podemos ver aqui, ao longo dos anos, esse saldo tem diminuído cada vez mais e hoje em dia ele é negativo. Ou seja, nós importamos mais do que exportamos. Diferente da região nordeste e, em especial, o Ceará. Ao longo dos anos, tanto o Brasil e, principalmente, o sudeste, São Paulo e outros estados, Minas Gerais também não. Mas, se você olhar em relação a saldo positivo, o principal saldo positivo foi o nordeste e, em especial, o Ceará. Ou seja, o Ceará consegue exportar mais do que importar. Isso é interessante se verificar porque, para quem trabalha, por exemplo, com rosas, sabe que, hoje em dia, um dos maiores produtores de rosas do Brasil é o Ceará. Mas, se você avalia aqui ao longo dos anos, isso tem também diminuído consideravelmente. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo porque, devido a direitos autorais, eu vou passar, então, o link para vocês assistirem em casa uma reportagem sobre o cultivo de rosas na Serra da Ibiapaba, no Ceará, no estado do Ceará, ok? Que, hoje em dia, é referência no Nordeste. Bom, em relação às exportações nordestinas de flores e plantas ornamentais, o principal produto exportado são os bulbos e tubérculos, ok? Minha monografia foi feita em uma área experimental em Brapa, somente com espécies de bulbos, em especial as heliconhas, alpinhas e antúrio. Por quê? Porque isso foi na época ainda de 2007, 2008, já se verificava o potencial dessas plantas para exportação. Na época, cerca de o quê? 2008, mais de 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, mais ou menos, essas plantas, somente uma haste de alicônia, depois eu posso mostrar para vocês a espécie, eu acho que já até mostrei na última aula, somente uma haste de alicônia, custava em torno de 2 dólares a haste da alicônia. E numa pequena área de experimento, cerca de 72 metros quadrados, nós conseguimos produzir 16 mil hastes no ano, ou seja, cerca de 32 mil dólares em uma pequena área ao longo de um ano. Então, verificando o potencial que nós temos, principalmente na região nordeste, na produção de plantas tropicais, em especial bulbos e tubérculos, é que se faz uma vantagem maior, se tem aí uma vantagem maior do nordeste em relação a outras regiões do país. Então, por exemplo, de 2002 para 2019, a quantidade de bulbos e tubérculos sempre foi a maior quantidade exportada, vindo da região nordeste, porém, isso também tem sido, infelizmente, diminuído ao longo dos anos. espero que a partir de 2020, 2021, depois da pandemia, isso mude, a gente consiga exportar mais, consiga produzir mais dessas plantas, porque nós sabemos do potencial econômico que elas têm. Importações nordestinas, nós verificamos que o nordeste, ele ainda, diferente do Brasil e do sudeste, ele ainda exporta mais do que importa, ele consegue manter o saldo da balança positiva, balança econômica. Porém, dos produtos que ainda são importados, basicamente, os principais são de mudas, mudas, em segundo lugar, flores de corte. E hoje em dia, em 2019, os dados mais atuais, ficaria meio a meio mudas e flores de corte. Até 2017, nós tínhamos ainda bulbos, tubérculos e folhagens e ramos, mas a partir de 2019, esses outros produtos foram sendo reduzidos a quase zero. Principais destinos das exportações de flores e plantas ornamentais em dólares. Então, o nordeste, basicamente, exporta para os Estados Unidos e Holanda. Esses dois países são os principais compradores de nossas flores tropicais, principalmente flores tropicais. outros países são também a Tailândia e a Índia, origem das importações, nesse caso, não seria exportações, mas importações. Nós importamos mais desses dois países, possivelmente, porque nós conseguimos preços mais em conta. o saldo da balança comercial, como nós podemos ver, é positivo ainda, 2019 ainda é positivo, mas nordeste, mas estamos quase chegando a zero, ou seja, igualando a exportação com a importação, infelizmente. Esse é o momento de exportar e não de importar, devido à valorização do dólar. e esse gráfico aqui que fala sobre a curva de sazonalidade das exportações e importações, mostra que a melhor época para exportação é a época entre julho a setembro, principalmente aqui entre agosto e setembro, aqui, agosto e setembro é o momento em que os produtores precisam ter a maior quantidade de plantas em ponto de venda para exportação. Então, para quem trabalha com flores e plantas ornamentais, tem que verificar essa questão aí da época certa para ter o produto, principalmente aqui na questão interna, no comércio interno nosso, nós temos que verificar que precisamos ter os produtos prontos na época do dia das mães, dia dos namorados e época, por exemplo, dia dos finados, ali em novembro e também final do ano, época de festas natalinas. Bom, pessoal, o consumo per capita, ou seja, o consumo desses produtos por pessoa ainda é muito baixo aqui no Brasil. É questão mesmo cultural. O Brasil ainda não tem, o brasileiro ainda não tem uma cultura de consumir muitos desses produtos, comprar flores para dar de presente, comprar plantas ornamentais para deixar a casa mais bonita, com um requinte maior, mas isso tem melhorado, por exemplo, aqui em 2013, o brasileiro gastava em média R$ 26,00 por ano com flores ou plantas ornamentais, enquanto que a Alemanha, o alemão gastava cerca de R$ 195,00 com flores e plantas ornamentais. Isso tem melhorado, porque em 2019, de acordo com o Ibraflor, tem aumentado para R$ 42,00 o gasto com flores e plantas ornamentais. Espero que agora com a pandemia, quem esteve em casa gastou mais com flores e plantas ornamentais e esse valor, com certeza, eu acho que aumentou, o consumo aumentou bastante nessa época de pandemia. Vou falar agora um pouco sobre a importância econômica da região sudeste, principalmente São Paulo. São Paulo é o principal estado produtor e também o principal estado que exporta para outros estados e consome também desses produtos. E as principais micro-regiões que se destacam na produção é a Alhambra, uma região basicamente que tem todo o seu comércio voltado para a questão da floricultura, Atibaia, Mogi das Cruzes e Ibiúna. São Paulo, ele tem uma vantagem em relação a outros estados, porque ele já se consolidou como um dos principais estados produtores e aí os produtores formaram algumas cooperativas que hoje são um sucesso não só no Brasil, mas também no mundo todo. Uma das principais cooperativas que já se conhece no mundo todo é a Veiling Olambra e a Copperflora. Essas cooperativas de produtores reúne os produtos em um único local, disponibilizam uns locais, estandes, para que os produtores coloquem seus produtos à venda, mostrem as novidades aos consumidores. É basicamente um shopping para que os consumidores cheguem, vejam os produtos, se interessem e comprem. Além dessas cooperativas, dois mercados principais comercializam esses produtos. O principal seria a CEA GESP, que seria a central de abastecimento de São Paulo. Nós sabemos que todo o estado tem uma central de abastecimento que recebe produtos da agropecuária, mas no caso da CEA GESP tem blocos, tem setores específicos para flores e plantas ornamentais. e o mercado de flores da CEA de Campinas também tem setores específicos para o comércio de flores e plantas ornamentais. Aqui, por exemplo, no Ceará, que eu sou do Ceará, não tem esse setor aqui na CEA na CEA aqui próximo de Fortaleza, que é a principal CEA, a CEA do conjunto industrial, não tem setor específico para flores. Na verdade, é um misto de hortifruti grangeiro com outros produtos que são provenientes do interior do estado. Então, CEA Campinas aqui tem alguns setores específicos para plantas ornamentais. Muitas plantas e espécies diferentes são comercializadas também na CEA GESP. Na cooperativa que eu até citei, a Veilin Olambra, lá possuem salas destinadas à exposição de produtos dos produtores que são cooperados, então lá você vai chegar e vai ver salas específicas lá, mostrando, por exemplo, aqui plantas ornamentais de vaso para cultivar em casa, flores de corte para fazer ornamentações, buquês, plantas de corte para, como por exemplo, gerbras, crisântemos para compor cenários, então você consegue nesse local verificar as tendências do mercado, os produtos que são produzidos, comercializados e fazer ali já o negócio diretamente com o produtor. Só que também atende somente a tacadista cadastrado, então, por exemplo, floriculturas do Brasil inteiro vão nesses locais, escolhem os produtos e compram em quantidade para sim vender no varejo. em relação ao maranhão, nessa cooperativa também, eles têm aqui uma sala que verifica os preços de mercado, questão do dólar, e aí eles fazem na hora a cotação dos produtos, então, é algo bem tecnificado, bem avançado nesse setor. bom, em relação ao maranhão, o que nós podemos dizer é que, principalmente, o abastecimento se faz em São Luís, os principais produtores, como nós vimos, estão ali em São Luís e São José do Ribamar, tem um caráter pouco empresarial, porque se você avaliar, tem alguns já documentos em relação a isso, tem também alguns vídeos que mostram que as produções basicamente se dão em pequenas comunidades, basicamente em famílias pequenas, pequenas áreas, ainda não tão tecnificado, são apenas com algumas plantas ornamentais, samambaias, basicamente flores e folhagens tropicais de corte, palmeiras, então, assim, áreas pequenas de menos de um hectare, não tão tecnificada, que faz com que o maranhão ainda tenha, assim, um grande potencial para crescer, né, crescer nesse setor, já que, pelo menos, já se coloca como terceiro colocado na produção de grama, e tem aí um clima parecido com o Ceará, Rio Grande do Norte, e aí, quem sabe, poderia ser também um dos maiores produtores de flores, basta que haja também um maior interesse por parte do governo para incentivar esses produtores. então, eu vou depois mostrar para vocês um vídeo, eu vou colocar o link sobre a produção de flores e plantas ornamentais no Maranhão, ok, basicamente, emprega 120 mil pessoas, 80% mulheres, ok, e as principais perspectivas, né, primeiro, adaptação de nova conjuntura de mercado, você tem que verificar aí após a pandemia como é que o mercado consumidor vai se comportar para verificar quais produtos precisam ser produzidos para serem oferecidos. Necessidade de maior potencial de inovação, aí eu botei até aqui, criação de serviços online, nós ainda temos um problema sério em relação a, por exemplo, entrega desses produtos, por mais que nós tenhamos aí a criação de serviços online, ainda não, nós não temos ainda uma logística tão eficiente para a entrega de produtos vivos, certo, flores e folhas vivas, é uma dificuldade muito grande aí de se encontrar transportadora que queira fazer esse tipo de trabalho. Diversificação, por isso que, eu até falei nos outros slides, que uma das principais causas do Sudeste ser o maior importador de plantas é porque eles pensam sempre nessa diversificação. Eles sempre estão importando de outros países, novas variedades, cultivados, para melhorar essa diversificação e não deixar o setor diminuir a procura por esses produtos. Se os consumidores verificarem que são as mesmas plantas, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma cor, então isso tende a diminuir a procura por esses produtos. A agregação de valor, então, não é só cultivar a planta, mas também, por exemplo, oferecer a rosa com um bilhete ou uma papelaria interessante, algo desse tipo para agregar valor. Então, assim, o produtor tem que entender que ele precisa estar em toda a cadeia produtiva, não só na produção, mas também na comercialização, na forma de fazer negociação com esses produtos. incorporação constante de novos componentes na oferta de produtos e na prestação de serviços. Aí que vem a questão do paisagismo e jardinagem. Hoje, nós temos muito poucas empresas que trabalham com paisagismo e jardinagem. A empresa que trabalha com paisagismo, que faz os projetos no computador, por exemplo, elas são totalmente dependentes de empresas de jardinagem. Então, às vezes, nós temos uma empresa que sabe fazer o projeto, entrega o projeto, mas não temos uma empresa que vai fornecer as plantas. Nós não temos uma empresa que vai fazer a manutenção desse projeto ao longo do tempo. Então, é algo também de se verificar, né? Se você não tem interesse, por exemplo, em produzir essas plantas, esses produtos, é interessante ter quem sabe você montar uma empresa de paisagismo ou de jardinagem, que está em alta, né? Bom, pessoal, essas são as referências que eu utilizei para compor essa aula. Espero que vocês deem uma lida nesse material, ok? Também vou colocar alguns links de alguns vídeos que são interessantes para que vocês entendam como é que a cadeia produtiva de flores acontece. Um abraço a todos e até a próxima aula. e até a próxima aula.